Já um artigo da revista francesa L'Express critica Lula. Para o jornalista da publicação, a mágica diplomática do presente não funciona mais. A gente tem as informações com a repórter Beatriz Maffredini. O que mais diz esse artigo, hein, Beatriz? Olha, Tiago, esse artigo cita dois motivos pelos quais, segundo o autor, Lula não é mais Lula e teria perdido essa mágica. O autor, então, desse texto cita a guerra na Ucrânia e a relação de Lula com o presidente ucraniano, Valdemir Zelensky, e também a relação com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para criticar, então, o que ele chama aí de falta de mágica e falta de diplomacia. De acordo com esse artigo da revista L'Express, o presidente Lula, ele falhou, ele errou, quando naquele encontro do G7 no Japão não se levantou para cumprimentar Zelensky, né, e também em alguns momentos com muita proximidade com a Rússia e não com a Ucrânia. Então, é isso que cita esse artigo. E aí, então, critica bastante a proximidade de Lula com o Maduro, com encontros recentes aí entre os dois. Então, esses são os apontamentos da revista francesa, a L'Express para criticar o presidente Lula, lembrando que agora em 2023, aí falando de outra revista, a revista americana Time, Lula foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes da revista. Aí, ele é citado por outro motivo e não pela diplomacia na revista Time. Ele é citado e bastante elogiado pela defesa do meio ambiente, e é colocado como alguém aí que vai ajudar em temas de desenvolvimento ambiental e proteção das florestas para os próximos anos, como alguém que vai ser importante no florescimento da ação climática. Tiago. Ok. Beatriz Manfredini, trazendo essas informações da publicação francesa. Até mais tarde. Guaragina dos nossos comentaristas. Aqui conosco também, nessa sexta-feira, Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. Falamos antes sobre Jair Bolsonaro, que às vésperas do julgamento do TSE fez uma visita ao Litoral Norte de São Paulo. Será que ele tenta cada vez mais se mostrar ainda lembrado pela população? E Lula recebendo críticas dessa publicação francesa. Amanda. Bom dia, Tiago. Adriana Beraldo. Bom dia, nossa audiência. É normal, né? Faz parte da democracia. O ex-presidente Bolsonaro testa isso à popularidade num lugar que, para ele, é muito confortável. A nossa reportagem mostrou. Ele teve 55% dos votos válidos em Ilha Bela. Talvez ele não tivesse a mesma recepção calorosa se fosse ao Nordeste. Lula teria. Os políticos sabem onde pisam. Naturalmente, eles não vão andar, circular por um lugar onde eles ocorrem o risco de serem vaiados. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro teve recentemente num jogo de futebol aqui em São Paulo. Foi ao estádio, ao lado de Tarcísio de Freitas, e foi vaiado por parte da multidão e ovacionado por outra parte. É assim que é na vida pública, na vida política. Agora, o que me chama mais a atenção desse curto vídeo aí, dessa reportagem que a gente exibiu sobre o Bolsonaro, é justamente a parte de elogios que ele faz a Tarcísio de Freitas. Ele teve, recentemente, com seu afiliado político, eleito governador de São Paulo, por obra e graça de Bolsonaro, mostra muita sintonia e afinidade, apesar do risco de ser considerado inelegível pelo TSE. E o Tarcísio de Freitas é tido aí como um dos prováveis sucessores até em 2026 na candidatura, na corrida presidencial, embora, obviamente, Tarcísio e seus co-religionários mais próximos não admitam, até porque é muito cedo. Quanto à Lula e às críticas na revista AliExpress, também é normal. Eu fiz uma rápida busca aqui no Google, a revista fez uma série de críticas a Bolsonaro, tido como sexista, racista, homofóbico, palavras da revista, em 2018. E são críticas que nós mesmos fizemos à Lula. De fato, ele errou, tanto na falsa equivalência que ele atribuiu à Ucrânia e Rússia, como se os dois tivessem a mesma responsabilidade na guerra. Sabemos que não é verdade. A Ucrânia teve seu território invadido pela Rússia e também sobre sua proximidade com o Maduro. Mesmo assim, Lula ainda é muito mais bem visto no cenário internacional do que é Bolsonaro. Tirou o Brasil do isolamento internacional em que ele foi colocado nos últimos quatro anos. Concorda, Beraldo. A crítica da revista francesa a Lula e a expectativa para a participação de Bolsonaro na política esse ano. Bom dia, Amanda. Olha, veja, o Lula, ele, a revista diz que o Lula mudou. Lula não mudou, o mundo mudou. E nós continuamos isolados à medida que Lula privilegia a relação com o Maduro. Recebe Maduro aqui com o tapete vermelho, com cenas absurdas de seguranças do Palácio Planalto agredindo uma jornalista. Ele diminuindo a responsabilidade da Rússia em relação à Ucrânia, criando distanciamento da sua relação com Zelensky. que no momento em que o mundo sério está todo mobilizado para ajudar a Ucrânia nessa guerra. Então, Lula se diminui. Ele tinha relações que ele trouxe da época que era presidente, mas ele se diminuiu. Ele diminui o Brasil à medida que toma esse tipo de atitude. O Brasil tão dependente do agro, Lula, quando vai à China, leva o João Pedro Stedley. Quer dizer, são sinais completamente equivocados. Não acho que avançamos em termos de política externa. E aí, o ex-presidente Bolsonaro, quando a gente vê essas cenas dele interagindo com os seus apoiadores, eu acho que existe uma pressão que ele saia do isolamento de Brasília e volte a circular. Ele precisa estar em contato com esses apoiadores, porque o que ele tem diante da perspectiva de se tornar inelegível é justamente este movimento chamado bolsonarismo, do qual ele é o líder. Então, a sua proximidade com o Tarcísio de Feitas, que é o representante desse movimento mais bem colocado hoje no Brasil, o Estado de São Paulo é o segundo ente aqui dentro em termos orçamentários de relevância, tem muita indústria, muito agro, muito de tudo. Então, ele tem que costurar essa proximidade com o Tarcísio, que hoje está numa posição mais favorável do que o ex-presidente, sobretudo porque tem toda a estratégia para as eleições do próximo ano, onde o Tarcísio será um player muito importante. Enfim, esse alinhamento dos dois é essencial para Bolsonaro e para Tarcísio de Feitas também.